Quando você chegar Me abrace forte Eu quero sentir teu pulsar Me dê a sua mão Me leve pro vento, pro sol, pra chuva Me leve pro mar Quando você chegar Abre porta, janelas Que eu, eu preciso vazar Quando você chegar Faça uma festa Eu quero sentir teu pulsar Me dê a sua mão Me leve pro vento, pro sol, pra chuva Me leve pro mar Quando você chegar Abre porta, janelas Que eu, eu preciso vazar Quando você chegar Faça uma festa Acende essa casa Apagada de tanto esperar Eu quero sentir teu pulo, pro sol, pra chuva E aí